Música 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 Olá esse é o seu vô E aí? Mogue suas caras saindo da rua É dia de cleanser da rua Essa é sua mensagem Tiba de mover seus caras saindo da rua O metê-ma está vindo Eu vi sua carinha só no bricote Mogue suas caras Ou você vai ter um bom Vamos fazer isso Música Galera Quer saber o que estou fazendo aqui? E eu tô ajudando minha vizinhança. Temos esses dias de street cleaning? Enquanto tem a metade da gente desempleado, tem Covid, a gente tá pagando dois mil dólares num apartamento, onde nem tem estacionamento na frente, você sempre tem que tá mudando seu carro, como se fosse um baile de carros todo dia pra evitar multa. E isso pra mim é a essência errada dos Estados Unidos. Você não pode nem focar em como você vai se divertir porque você tá realmente vivendo sua vida em função de não levar castigo. Nosso sistema é muito castigo, castigo, castigo. Regra, regra, regra. Não pode isto levar multa. Não pode aquilo levar multa. Não pode o outro levar multa. Então, eu sei que existem muitas críticas sobre o Brasil e a corrupção que tem. Mas, dentro dessa corrupção, tem uma certa liberdade que é show de bola. Aqui, tem tantas regras pesadas, sabe? Que é o saco das galáxias. Você fica aí, ai, meu, o que eu posso fazer? Eu tô liberada a fazer o quê? Fazer compras online, entrar no meu carro, fazer compras e comer. Comprar comida e comer. Então, eu tô realmente aqui livre pra consumir. Tudo, quase tudo que não é consumir é muito difícil pra fazer e não tá disponível. Vou dar um exemplo clássico disso. Fiz muitos esportes radicais e turismo no Brasil. Incluindo arborismo, rafting, cavernismo, tudo isso. E foi muito simples. Tipo, cheguei no lugar, peguei o nego e vamos lá, né? Até uma vez, eu saindo de um restaurante vegetariano, acho que em Sumaré, e eu fiz rapel pendurado de um ponte em São Paulo sobre um trânsito monstro. Você pode imaginar isso acontecendo nos Estados Unidos. Nunca! Cheguei lá e falei pro cara, o que eu preciso fazer pra fazer esse rapel aí da ponte Sumaré? Ele falou, me paga 20 conto. E eu falei, e é isso? E foi exatamente isso. Nos Estados Unidos, isso primariamente não iria acontecer, porque é perigoso. E se fosse acontecer, você iria ter que fazer um treino de duas semanas, iria ter que preencher cinco, seis formulários, ligar pro seu irmão, falar, ah, você pode ser meu contato de emergência? Eu vou botar isso nesse tal formulário. Que é da mata vontade de fazer. Você já preencheu e fez tantas preparações que você falou, ah, quer saber, eu nem quero mais. Então, tem esse problema aqui, que tá ficando muito pesado, muito chato pra mim. Eu trocaria, eu acho que é a corrupção de Brasil pra liberdade que sentiria lá. Então, eu sempre penso numa maneira de como evitar esse sistema e essa porra aqui. Outro dia, quando eu peguei uma multa pra esse street cleaning, eu falei, quer saber, essa aqui é justo. Eu vou retomar meu poder. Avisando a galera pra ir embora com seus carros e não levar essas multas. Eu sei que eu não sou a única pessoa cheia de raiva em volta disso, porque eles têm marcado no seu veículo contra a lei assaltar esse pessoal. O administrador, não sei como se chama. São, tipo, policiais que só mexem nisso, de botar multa de carro que não deveria estar aí parqueado. Então, eu não tô fazendo nada de violência. Eu não tô assaltando ninguém. Eu tô apenas avisando meu vizinho para diminuir a demanda e diminuir, espero, o trabalho, as necessidades pra eles. Entendeu? Esse é meu sonho. Um dos meus sonhos que eu tenho. Mas eu entrei online, num aplicativo que se chama Nextdoor, que é uma rede de vizinha. E você fala sobre isso. E eu falei, eu vou. Eu falei minha ideia com tudo. A empolgada. Eu falei, eu vou montar uma equipe. Quem quiser vem, vamos lá. Todo mundo com nossos megafones. A gente vai, antes da hora deles passarem, avisando todo o bairro para sair da frente e não levar multa. Imaginando que as postas das minhas vizinhas iam falar, uau, que genial, também queria fazer. Vamos causar um pouquinho, né? Que nada. Que nada. Teve galera que falou, ah, precisamos dessa gente na rua para, sabe, organização e para limpar as ruas mesmo. Por isso você tira seu carro e fala, eu tô sabendo disso. Mas uma solução mais bacana não seria pagar essa gente para retirar o lixo da rua? Tipo. Porque tanto castigo aqui nos Estados Unidos. Tanto nossa sociedade vive em volta de castigos e evitar eles. E todo mundo vai acreditando que esse é o certo. Vamos, cada um, se o governo não castiga, vamos castigar um ao outro. Socialmente. O exemplo que eu tô dando, que todo mundo nessa rede me atacou. Eu tenho um thread. Sabe? De muita gente falando, ah, por que você tá fazendo isso? Você deveria ser um cidadão mais, assim, obediente, né? O que eles fizeram de errado? Eu falei, meu, o sistema tá errado. Vamos falar que a gente não suporta mais. Vamos ajudar um ao outro em vez de, assim, apoiar nos castigos de cima e também ficar brigando entre nós. Sabe? Teve gente que me falou, ah, você não deveria falar isso, fazer isso com o Megafone, porque vai ter gente dormindo, aí anda. Falei. Então, eu tava dormindo naquela hora que peguei a multa e eu ficaria super grata se alguém me acordou pra evitar essa porra de multa de 60 dólares, né? Podia voltar pra tirar meu sono. E teria mais 60 dólares na mão. Até falou que ia pagar a minha multa se eu falasse que não iria fazer isso com o Megafone. Eu falei, fala sério? Eu tô aqui tentando iniciar uma mudança que seria boa pra gente e também até divertida. Galera, a função da vida não é se divertir um pouco ou muito. Na minha opinião, é isso. E na minha opinião, o brasileiro valoriza mais a diversão. Ele sabe que a diversão não é uma questão aleatória, é uma questão espiritual, de saúde, de bem-estar. E eu tô com saudade disso. Então, qualquer brasileiro que quisesse ir e se reunir e joinha minha militario de Megafone, vamos lá, vamos causar um pouquinho, hein? Vamos, vamos unir-nos como seres humanos pra ficar lutando pra esses direitos de aproveitar nossas vidas, de gozar e relaxar. Ou relaxar e goza. É isso. Então, por favor, deixe seu comentário aí. Eu vou fazer mais um vídeo de tudo, de politicamente correct, de racismo, de, bom, de quase tudo hoje. A gente fica discutindo por causa de querendo mostrar quem é mais ética, né? Então, é um saco, é o saco das galáxias. Vamos lá. O que vamos fazer? Bota soluções aí embaixo e vamos que vamos. Obrigada pra ouvir. Amo vocês. Fim de Fim de Fim de Fim de Fim. Legenda por Sônia Ruberti